Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Segundo informações dos alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, foi aprovada no final da tarde desta segunda-feira a inclusão do curso de Administração Rural e Água Industrial a partir do ano de 2017 na unidade de TAPES. O curso é uma reivindicação antiga dos alunos e sinaliza o crescimento da unidade de TAPES. Legenda Adriana Zanotto